Olá, meus amigos, buenos dias, classe, como estão? Bem? Espero que estejam todos bem. Eu lhes estranho muito, muito. Estranho é a expressão espiritual que dá para sentir saudade, para sentir saudade. Então, eu lhes estranho muito, tenho muitas ganas de vermos outra vez. Sim? Sim, então, eu estou com muita saudade e espero que a gente possa se ver logo pessoalmente. Até então, antes de estiver esse dia, enquanto ele não chega, nós vamos estar nos encontrando aqui também na nossa telemina, nos nossos computadores, no smartphone, no nosso tablet, certo? Eu sei que vocês gostam, né, dessa telemina, então é bom e isso é um retorno ao nosso favor. Nós vamos estar pegando essas ferramentas que nós temos, esse vídeo aula, que está aplicando aí na nossa vida cotidiana, né? Então, a gente está dando continuidade ao nosso pensar, porque a gente é um celular de janeiro, tivemos que parar, certo? Então, aqui é já mais pelo espanhol, já é o Leme Medeiros, todos já me conhecem, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo gramatical, ao vocabulário, ao nosso livro de gato, que é um livro muito bom, riquíssimo, né? Um livro aí com muitas atividades legais que a gente está praticando no nosso vocabulário. Antes da gente dar continuidade ao nosso unidade 2, que foi o de Paris, eu só queria retapular um pouco sobre a nossa unidade 1. Lembra que nós começamos a estudar lá em janeiro, a nossa unidade 1, que fala aí sobre lacidade, os valores da lacidade. E nessa unidade, nós estudamos os estabelecimentos comerciais de lacidade, a gente aprendeu a se localizar, nós aprendemos a ampliar esses estabelecimentos em espanhol. E estudamos também um pouco sobre a diversidade de lugar, como se locomover, como se localizar, né? Para me dar uma informação, uma informação sobre o endereço. E a gente aprendeu tudo isso aí no nosso vocabulário. Lá da unidade 1. E se você puder, dá uma volta lá, dá uma olhada para relembrar novamente, tá bom? E na nossa unidade 2, né? Que nós temos como título aí, que é? Em laço, em laço. Um, base 2. Em laço. Nessa unidade, a gente tem aí como vocabulário, né? A fazenda, o campo, o imbalo é esse campo. A gente vai te dar um pouco sobre eles, eles são lá. E de já, já vou dizendo aí que o vocabulário está na página 19. E o nosso vocabulário, perdão, na página 23. E nessa página do vocabulário, nós temos também o áudio. Nós temos o nosso CD, que você vai botar para trocar, você vai colocar, você vai esfechar e repetir. É, ou menos ou menos uns 3 vezes, que aí você vai praticando o vocabulário. É importante você escutar e ler em livro, para saber como se escreve. Como se escreve essa palavra? Então, vai lá no livro, leia, escute e repita. Essa aí é a forma mais fácil de a gente estar estudando o nosso vocabulário. Sim? Aqui está aí o nosso vocabulário. Mais ou menos esse aqui você vai achar, encontrar lá na página 23. Então, nós temos aqui, vamos a repetir. O cerdo, a galinha, o pollo, o gallo, o ratão, a vaca, o pago, o gato, o perro, a cabra, o condeiro, o cabalho, o ganso, o burro, o toro e o cordeiro. Nessa ilustração, tem alguns animais que não estão na sua página 26, mas no continuo a gente vai adicionar. É importante que a gente está adicionando aí. Lembrando, espanhol, para nós, é das letras, né? O alfabeto, la roca tem som de R em espanhol. Nós outros temos L doble, lembra? O uso do L doble? L doble, né? Em espanhol não existe palavra com LH. Então, nós outros usamos L doble, é o caso da palavra. Galinha, oio, galho. O som do L doble é o som do LH, tá? Mas não tem LH em espanhol, somente é somido. Por isso que é importante escutar e repetir. Adá, galinha, oio, galho. Né? São as palavras aí com doble L, que tem o som de LH. Então, pratique, pratique a adicção das palavras. Aqui, nós vamos estudar também essa unidade, os sonidos, os sonidos que os animais assam. Então, o que representam essas palavras? Nós temos aí, a gente vai com uma matatéria, essa pessoa conhecida como isso. É a palavra que representa o son. O som, o sonido. O olho, o ace, o i. O cerdo, o ace, o i. O leão, o gringo, o gringo, o gringo. O H1, o coque, o coque, né? Aí nós temos aí, o gato, o perro, o abacá, o segredo. O cavalo, o fi, o lau, o vejabé, né? Ao, ao, o cachorro, o perro, e por aí vai. Então, na nossa página, no nosso livro, no seu livrozinho aí, na sua página 26, ele vem trazendo aí as expressões, né? E os sonidos que eles analisam, né? Então, lá você vai aprender que la gallina cacareia, né? La gallina cacareia. La oveja bala. El galho canta. El cabalo relincha. El burro rebusna. E la pata granisma. Esses são os tipos de sonido que são representados aí por cada classe feminina. E aí eu quero que você vá lá novamente e dê o meu olho tatuado. Eu leio e escrevendo para praticar. Eu sou muito assim. Na humanidade, nós vamos, como a gente fala de animal, nós vamos falar também de gênero. El gênero dele sustantivo. Então, os animais, eles são sustantivos. Sabe o nomezinho? Cada palavrinho de animal, ele é um substantivo em espanhol. Então, o substantivo, ele está em gênero. El gênero dele sustantivo. Para tratar bem gênero, nós somos utilizando los artículos em espanhol. E é o artículo que vai determinar também o gênero do substantivo. Então, nós temos os artículos determinantes ou definidos que são ele masculino, no singular, no plural, los. Feminino, no singular, lá. E no plural, las. E temos também os indefinidos, né? Um e umas. Umas. E uma e um mais. Nós temos aí os indefinidos. Então, é o artículo que define o gênero do substantivo, tá certo? Por isso que a gente tem que ter ele também na ponta da língua e no espanhol. Porque em espanhol a gente também tem essa classezinha gramaticada. Nós outras temos aqui algumas errentes. Vamos a mirar? Os errentes? Vamos a ler? Olha aí, eu tenho uso del artículo no plural. Por quê? Porque o substantivo folitos está no plural. O artículo vai para o plural. Concordo com o substantivo. Segundo exemplo. La galina nos dá os huevos. La galina, o substantivo galina, termino, está no singular. Então, eu uso o artículo la. Terceiro exemplo. El toro é o macho de la vaca. Toro, masculino, singular. Então, eu uso el toro. Vaca, termino, singular. Então, eu uso la vaca. E o artículo número quatro. El caballo se queda en el estábolo. El caballo. Caballo, singular, masculino. Então, eu uso el. Artículo el. Tem aqui um vídeo, né? De uma cançãozinha bem legal. Lá no YouTube eu deixei aqui o link. E também deixei o nome da canção. Você pode procurar também pelo nome da canção. El viejo mequidano, tem uma grana. Então, é uma cançãozinha já bastante conhecida, né? Português também, mas ela tem lá em espanhol. Pra você praticar esses vocabulários em que a gente estudou hoje. Sim? É muito divertido. Você pode colocar na sala. Levantar em sofá, dançar, cantar, praticar. Pode ouvir mais de uma vez. Escuchar e cantar. Para praticar o vocabulário. Ah, pareia de casa, horas por vez. Eu preciso que você estude o vocabulário da página 23 com a escuta do CD. Toda e qualquer atividade que estiver com a escuta do CD, é importante você escutar na sua casa. Quando estiver praticando, tá bom? Agora, eu tenho que ver vocês da página 25 e 26. Porque pode ser que já tenha respondido. Quando a gente parou as aulas. A gente não tem que mudar a continuidade das correções. Mas, se não tiver feito, eu preciso que você faça. E responda da página 27 a página 29. Praticando aí esse vocabulário que a gente viu hoje na aula do outro. Tudo bem? Balerinhos? Entendido? Se tiverem alguma dúvida, podem estar em contato comigo. Eu vou estar aqui à disposição para tirar as dúvidas básicas. Porque é alguma coisa que você não entende. Mas as tarefas são bem simples e básicas. Que é muito bom para praticar. Então, eu vou praticando aí e tirei as dúvidas quando precisar. Vale? Muitas graças por lá, atenção. Foi um prazer estar com vocês. A gente se vê logo, logo, tá? E eu até o próximo passo. Adeus. Muitas graças. Vinhas. Tchau. Tchau.